Olá, internautas do canal! Seja bem-vindo, eu sou o Lênin, vou falar sobre o São Paulo milagroso nos acréscimos, um pênalti que decretou a classificação de São Paulo. Se não fosse aquele pênalti, estaria eliminado e talvez Carpini estaria fora de São Paulo no dia de hoje. Levou muita sorte, mais sorte que juízo. E os créditos do vídeo ao ESPN Brasil, deixe seu joinha, seu like pra ajudar o canal a crescer e vamos ao vídeo. Com isso, né? A gente, quando ele não faz as coisas, a gente se surpreende. Naquela história do Piqueires com ele, todo mundo, ah, não foi apenas porque ele já não reclamou, não levantou xingando todo mundo, enfim. É engraçado, a gente faz o conceito sobre algumas pessoas e aí fica, né? Elas ficam marcadas por isso. É, não, mas é grande jogador. Eu acho que tem caixa pra ser titular. Não dá pra tirar o Luciano e pensar no Ramos agora. Ontem o Ramos já foi um pouco mais tímido também no jogo. Agora, São Paulo classificou, o time sabe. O próprio Luciano saiu de campo dizendo que foi um alívio, pra não falar que foi mais sorte que juízo. Foi alívio, mas o time não pode jogar do jeito que jogou hoje e aí vem jogando em algumas partidas. Essa foi a fase completa dele, tem razão. É, vem jogando as últimas partidas. Porque não era realmente pro São Paulo passar o sufoco que passou contra o time que acabou depois, na briga ali com o Santo André, sendo o último colocado do campeonato, fazendo dois gols. Enfim, não era pra ter sofrido, sofreu. Aí você fala, pô, mas não tinha ninguém? Só o Caleri que saiu. Mas, pô, você começou com o Caleri, primeiro tempo, com o Luciano. Ah, o Pablo Maia não jogou. É um cara que faz muita falta pro São Paulo. É, deve voltar contra o Novo Horizontino. Tamo recebendo a visita aqui, você não tá vendo? Não tem o Gustavo que podia ser o sustituto dele, né? Ozinho, tem um cara mandando um abraço pra você, Zinho. É segredo ou a gente pode chamar pra vir aqui? É. É, ele vai... Será que é segredo? É segredo, é segredo. Não pode contar. Não pode vir? Não pode contar. Ah, não pode falar que ele tá aqui? Não pode falar que ele tá aqui. Mas, teremos novidades... Mas, ele tá mandando um abraço pra vocês, Zinho, de toda forma. Ele tá mandando um abraço pra você. Ele bate pênalti bem pra caramba. E é isso aí, acabou. Teremos novidades é por conta da Dani, tá? É o lateral esquerdo que joga... Não, não, eu ia falar... Você falou de pênalti bem. Não, você vê que o lateral esquerdo bate pênalti. Só uma dica, ele foi campeão mundial de clubes em dois times diferentes. Tá, bate pênalti bem e a lateral esquerda. É só isso que vocês querem dizer? Ou não? Não, não, tá bom, tá bom. Abraço. Vai, Mauro. Zinho, eu tenho um abraço pra você. Depois eu te explico. O cara em casa não entendeu nada. Falou aquele bando de malucos. Tá falando de quem? A presença indústria no nosso estúdio. Não, vem cá, tira uma foto. Vem aqui, não tem nada. Não pode, meu Deus. Mas só porque ele veio gravar o programa e o programa não é nosso? É do Prihal? Não pode, meu Deus do céu. Ah, porque o programa é do Prihal. Ele não pode entrar no nosso. Não, depois a gente convida ele aqui um dia. Tá bom. Prihal é nosso, gente. Prihal é nosso. Ô, Prihal, deixa ele entrar aqui. Não, Prihal já se levou embora. A repercussão vai ser maravilhosa. E agora eu vou te falar uma coisa, hein? A propaganda já vai ser boa. Ele já jogou nesse São Paulo que não jogou nada no sábado, tá? Essa vergonha que o São Paulo quase foi pior do que isso. Ainda bem que ele, com mais sorte do que juízo, escapou no finalzinho. Porque foi um jogo muito ruim, em resumo. Sim. E ele deve assistir aos jogos, que agora eu acho que ele tem tempo pra isso. Ele não deve ter gostado do que viu. Para de dar spoiler, Mauro Naves. Olha aqui, eu vou até falar. Fala, Pascual. Você achou que esse jogo foi ruim? Ah, bom. O jogo foi bom? Você achou que esse jogo foi ruim? Ah, o jogo de cinco gols é bom. É que você não viu o jogo do Corinthians. Se você tivesse visto o jogo do Corinthians, sabe o que é jogo ruim? O que é escalação esdrúxula. E a escalação jogou no Corinthians também? O que é ridículo. O que veio aqui já jogou no Corinthians também. Eu não vou falar nada. Eu não sou louco. Mas olha, assim aí. Mas assim, o Corinthians já não estava jogando com o time titular. Pô, aí bota o time exército. Você quer que seja um espetáculo? Gente, mas... Já está bagunçado com o time titular. Com todo o respeito. Não dá pra comparar com o São Paulo. Já está falando, o jogo de São Paulo, eu sei que está fora do contexto. Falando em bagunçado, você... Eu sei que está fora do contexto, mas só pra dizer. O São Paulo não fez o que já disse aqui. Isso que o São Paulo jogou não serve pra seguir no campeonato. Vai ter que fazer muito mais. Vai ter que ter jogadores de profundidade, vai ter que ter equilíbrio no meio campo. Os caras da defesa têm que ter um pouco mais de concentração. Desde o goleiro que foi convocado pra seleção brasileira. E tem falhado em alguns lances. Essas coisas precisam ser bem analisadas. Porque vai estourar no Carpini? Vai estourar no Carpini. Porque ele é o treinador. Mas se você pegar tudo o que aconteceu no jogo do São Paulo ontem, tem muita coisa pra analisar. Não só o treinador. Também o treinador. Mas não só. O treinador a gente analisa agora. Eu acho, inclusive, que o São Paulo pegou o adversário mais complicado. Quando a gente olha ali, o Palmeiras pegou o ponte preto, mas o Palmeiras foi meio favorito pra ser campeão. Então é outra coisa. O grupo era o mais complicado. Se você somar os pontos que os times fizeram, o São Paulo melhor ficou fora com 21. Eu só tenho uma observação em relação ao Carpini. O treinador classificou com 10. Pra gente entrar nesse assunto. A gente tem uma outra imagem que a gente aqui na ESPN não tem, mas que é ele colocando a mão no ouvido em tese pra torcida do Ituano. Depois na entrevista, o Carpini explica que não era pra torcida, que eram pra desafetos pessoais dele, de vida, de trabalho no futebol, que estavam na arquibancada. Só que aí, Zinho, aí eu não tô falando de trabalho, eu tô falando de postura, tá? E me corrijam, discordem à vontade. Ele tem que entender que hoje ele tá numa instituição gigantesca. Numa instituição que você olha no Brasil e não tem ninguém com mais títulos mundiais do que esse clube. E eu acho que quando você pega um desafeto pessoal e coloca dentro de um ambiente de trabalho vestido como treinador daquele clube pra fazer um sinal, você acaba se expondo e parece que não entendeu o tamanho dessa instituição. Olha, Dani, assim, eu já estive ali dentro e a adrenalina é muito alta, né? Sim. É difícil. Você tem que ter muita bagagem, muito controle emocional, muito equilíbrio e pra, às vezes, não também não dar uma escorregada, uma derrapada. Então não vou condená-lo, não, porque eu já fiz isso. Eu, como atleta, como treinador, já discuti com torcida adversária. É o momento do jogo ali, a cabeça quente. Acho que ele não foi tão agressivo, ele não fez nenhum gesto obsceno. Ainda bem, né? Ele não ficou muito tempo em discussão, sabe? Aí depois o Edu Afonso, brilhante Edu Afonso, nosso repórter, é ele que faz a pergunta na coletiva, porque foi ele que viu essa cena e não foi uma coisa nem tão repercutida durante o jogo ou ali no final do jogo. Então foi o brilhante Edu, por isso que ele ganha prêmio toda hora aí de melhor repórter, ele viu isso e perguntou na coletiva. E aí trouxe tudo isso à tona e ele deu a explicação que durante o jogo os caras estavam ofendendo, não o jogo, mas o pessoal, família, filho. Cara, não acho tão simples não, de o cara segurar. Até uma hora ali, ah, ganhou, fez o gol, uma pressão, uma cobrança que fica em cima dele. O São Paulo ganhou o jogo, classificou. Aí os jogadores são heróis, porque foram lá até o final, conseguiram, fizeram o gol. E ele é pressionado porque o time de São Paulo oscilou, caiu de produção. A gente tá falando, e eu concordo com meus companheiros aí, ah, o São Paulo não pode tomar dois gols do Ituano, que é o último colocado. Não pode passar esse sufoco pra classificar no finalzinho com um gol de pênalti, porque o garoto foi afoito no lance. Se não seria empate, o São Paulo tava fora. Então a gente sabe que a pressão toda tá em cima dele. Acho que no São Paulo ele precisa de mais apoio, mais gente perto dele, os cascudos da comissão técnica. Eu falo sempre no município que eu respeito demais. Baita de um campeão, baita de uma pessoa que tem todo o currículo pra ser esse apoio, esse suporte pra ele. Porque ele vai carregar essa coisa de ser jovem, 39 anos. O São Paulo é muito grande. Então todo o deslize vai em cima dele, não vai ser nos jogadores. Vai ser que de repente ele não tá conseguindo ter uma gestão, que ele tá substituindo aqui, que ele tá fazendo ali. Porque vamos dizer, quantos treinadores fazem isso? Tá ganhando o jogo, tira um atacante e bota um terceiro zagueiro. Né? Aí ele passa o sufoco, fala, pô, o cara recolhou o time contra o Ituano. Mas eu já vi muitos cascudos fazerem isso. Inclusive quando eu jogava. Né? E aí dá certo? É elogio. Pô, que experiência. Segurou o jogo, prendeu atrás, ficou sólido, não deu mais chance pro adversário. Mas quando é no sufoco, ele por ser jovem, por ter essa polêmica, nessa coisa que ele ainda não tem essa experiência, vai em cima dele. Tô me alongando nessa coisa de falar do Carpini, porque eu acho que esse fato, ele explicou, e eu vou confiar e acreditar no que ele falou. E por eu ter vivido isso, já fui muito xingado, já fui muito apedrejado. A gente tá ali dentro do campo, não é fácil. É uma pressão muito grande, é uma cobrança muito grande. Já pensou o São Paulo fora? Eu não sei se hoje a gente tava falando que ele era o treinador de São Paulo. Não tem essa convicção. Se o São Paulo cai, se não ia ter uma pressão muito grande pra ele sair, pra ele ser mandado embora. Então é uma adrenalina. Aí tem um cara 90 minutos xingando a mulher dele, xingando os filhos, xingando isso, aí faz um gol e bota a mão na orelha, eu já vi ele fazer muito pior. Então eu não vou condenar o Carpini não, por essa atitude. É isso aí. Espero que tenha gostado do vídeo. O debate esportivo analisou o jogo do São Paulo. Jogou muito mal, um jogo péssimo aí contra o Ituano. Conseguiu se classificar na bacia das almas, nos últimos segundos aí, nos acréscimos do jogo. Conseguiu a vaga hoje. Se empatasse, era pra estar eliminado. Possivelmente o Carpini não era mais técnico de São Paulo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos, deixe seu joinha, seu like pra ajudar o canal a crescer. Até o próximo vídeo.